vou apostar no Maurício né que Maurício é um cagão cadê? Ah, vai começar a andar mais tempo droga, olha ele é um personagem mano, um modelo cabelinho ali estiloso, cabelinho azul e tal, bonitão hein, no grau cabelinho modo Sonic ativado nossa cara, pra que essa violência, hein? Toma pô ah mano mentira, deu a sua cara na cara do Davison, ele me matou ainda, tu acredita nisso? na cara dele mano, como é que o cara vai respirar com a sua cara na cara? nossa cara, só queria uma namoradinha ainda que jogasse GTA comigo nossa, eu tô como, tô no grau, ai caraca se o Chata Quiet fala pra ele entrar na parede e ele não entra mano, que porra é essa? ah cara, desculpa cara, desculpa Chata Quiet, eu sou seu amigo cara ah Maurício, nossa cara, descobertas hein? como que alguém te hackeia cara, me fala é, ele dá, ele dá o e-mail e a senha, não dá pra hackear é burrice aí também né? ah pois é cara mano, pra que diabo que tu vai dar tua senha pra outra pessoa, essa conta é tua mano, ah não, muito fraco, pra passar jogo, pra passar jogo eu acho ah não, muito fraco é é a galera troca olha que mentira, não matei ele mano, nossa que mentir nossa cara, pra que, pra que essa violência toda? ah, o Maurício subiu velho chola deixa eu pegar essa aqui, ai cara, deixa eu pegar essa aqui, o de graça, aqui porra, pegar a minha aqui, o de graça a meia hora, o Legend of Waple tá falando que ele vai dominar o mata-mata e não matou ninguém ah não, muito fraco relaxa, relaxa que eu tô na cola só matou o NPC passando de carro, não é, não, muito fraco olha mano, mano, esse não é o Pedro, é o outro mano cara, o moleque é muito oculto mano, oculto não, muito canto é mano, desde o outro mata-mata caralho cara, só falta fazer parte do cenário do jogo mano, foda-se eu tô com 10, esse Raul Lopes, acho que é o Raul Lopes, eu não sei é, ele tá dominando, né ah não, é muito fraco ai, filha da mãe, carinha burro olha aí mano, caraca, esse cara olha aí o cara, o cara tem um PS4, o Xbox, desculpa cara, você só tem um PS4 e um Super Nintendo desculpa cara, você só tem um Atari esse dia quase quebrou o PS4, tu não morre não, pelo amor de Deus olha o Safari, não morreu, ainda me matou meu Deus, cara, só tem moleque viciado nesse mata-mata, hein tava fazendo uma corrida, daí tinha aqueles pneus, tá ligado não consegui passar do pneu dele, eu só coloquei, ai caralho nossa, tô muito, mano, eu tô muito batatão, mano, caralho tô muito batatão olha, até uma cachorra tá falando, é mal, isso é verdade, você tá muito batatão mano, tá foda, cara, tá fora, tá fora, simplesmente tá foda, meu irmão ó, tem uma cachorra, viu, olha, Maurício, tá foda, cara eu sei, meu cachorro ah, não, muito fraco mano, meu vizinho todo dia, cara, não tem hora, cara, pra esse porra não pegar santo, na moral caraca ah, também acho genética, né foda, cara é foda se tivesse o vizinho assim, eu xingava ele, mano, na moral falava isso, mano ele é velho, o que que ele é alguma coisa? sei lá, cara, é uma creche na casa dele tenta criança lá nada contra a criança, mas porra, meu irmão caralho é sério, bicho, parece uma creche, cara tô te falando, na moral e faz a burra ô, caralho, eu não posso nem virar pro lado que já tão me matando pegando o maquil de graça, com o DESTROY RNG ah, velho o Davidson ali, correndo o filha da mãe vem, ó caiu ah, sai, Maurício ah, o Raul atrás de mim, cara filha da mãe ah, não, muito fraco cadê o cara daqui? toma olha que mentira, o David se matou com um tiro, cara um tirinho, me matou na cabeça é, eu também acho na cabeça, mano porra, cara, eu tô aqui é que eu tô em sexto, mano, caralho como assim? porra, fode hoje eu que tô em último, eu acho ah, sai, Maurício nossa, nossa, peguei 3 kills, mano GG meu Deus, não vai nossa, 4 kills nossa, meu champion peguei um 4 kills, facinho 4 kills, facinho, olha, eu tô quase em primeira ali, ó meu champion, meu champion que negócio é no Raul, hein valeu, legendário, tamo junto, cara muito obrigado por essa kill de cada dia eu estou em busca de cara, eu só queria uma namoradinha que jogasse só isso, cara, eu não quero nada demais só isso, cara só isso, cara uma namoradinha que joga ah, não ai, morri, mano filha da mãe caraca, galera aqui é muito viciada, mano, puta merda, mano vai, se fala aí, cara ah, roubaram-me aqui, mano valeu, legendário, muito obrigado por essa caridade, irmão olha aí o Davis também matou de novo, cara mano, olha o Raul Lopes tá ali caralho esse moleque tá, como tá pegando o santo no mata-mata, mano não é que tá comum, né tá valo, né, mano mataram o legendário ali do meu lado ah, olha o Pedro, mano o Pedro tá desde o outro mata-mata, tá querendo só teleguiado em mim filha da mãe já é porra, mamuco tá sai de ferramo essa merda aí, seu trouxa eu tô na árvores ah, olha o chatacolade vai se ferrar, mano não vai se ferrar, chatacolade eu tô chorando, cara eu tô em choque eu tô em choque para de roubar minha kill quem é que tá rolando minha kill tá de Raul se bota, hein ah, o anjo do maluco tá na minha frente não tem condição não tem, não tem, cara não tem condição de encontrar nesse Raul, velho Raul tá pegando o santo no mata-mata olha, mano, meu Deus eu tô só morrendo agora ah, não, muito fraco também o maluco só fica fora do radar tem, tá ali em cima do prédio olha ali quem era a chota com o Ares ali em cima do prédio oculto uh, tô perto tô perto, tô perto olha, o cara matou é, o cara matou no ar, mano vai se fuder meu Deus obrigado, Natan ah, estranho esse bloco vamos jogar agora ah, mano o cara de trás arrematou, mano valeu, meu Deus na moral na moral, tio na moral, na moral na moral na moral na moral ai sai daqui, Maurício ai sai daqui, Maurício ai sai daqui mano mano, Raul tá como? tá no grau simples assim não tem como eu não vou fazer 6 kills em 20 segundos, cara eu já me considero que já considero que eu perdi aqui o mata-mata, na moral nossa nossa, matei já falta 21 kills ah, claro, 9 segundos, faltando 3 kills pra mim otário o cara tentou eu botar no finalzinho ali ah, fiquei em quarto, mano fiquei em quarto, que merda, hein fiquei em último fiquei em terceiro, velho fiquei em quarto, mano, que merda ah, não, deslike nessa merda deslike eu também vou dar deslike já começa dando deslike, mano dá deslike nessa porra foda-se, meu irmão fiquei em... ah, não fiquei entre os últimos